Na nossa vida todos os dias, nós quase nunca tomamos como referência para as nossas ações, decisões e reações a escala de tempo que nós podemos chamar de imortalidade. Ao contrário, nós temos a visão de uma temporalidade terrestre limitada, digamos 70, 80, 100 anos no máximo. Nós tomamos as nossas decisões em vista dessa escala de tempo e alguns acreditam e outros não acreditam que depois do término desse prazo virá uma outra vida completamente diferente. Esta outra vida é tão heterogênea, tão diferente de tudo que nós estamos vivendo aqui que ela jamais serve de referência para os nossos atos. No máximo, existe uma vaga esperança de uma coisa que as pessoas chamam de salvação ou danação. Então, do ponto de vista moral, existe todo um jogo de castigo-recompensa que pode influenciar até certo ponto a atitude de algumas pessoas crentes. Muitos descrentes também são, às vezes, afetados por isso, porque não têm certeza absoluta da sua descrença. Então, deixam resguardada a possibilidade de que haja um castigo para as suas ações. Então, se abstém de algumas ações, ou pelo menos se abstém de cometê-las em público. Porque sempre é possível que haja um castigo depois da morte. Mas note bem que a perspectiva que aparece aí não é da imortalidade, e sim a do castigo-recompensa. Agora, é evidente que se há uma imortalidade, ela não pode se constituir apenas dessas duas coisas. Deve ter um algo mais ali. Então, a substância da vida imortal nunca aparece. Só aparecem duas qualidades dela, que são a possibilidade do castigo e da recompensa. Não sabemos exatamente no que consiste a recompensa. Quando as pessoas dizem que é a visão de Deus, eu digo muito bem, mas como você não tem a menor ideia do que seja a visão de Deus, como que você poderia desejá-la tão ardentemente? E também, quanto ao castigo, nós podemos formar algumas imagens, que são mais folclóricas do que outra coisa. E, traduzindo assim, então, em termos físicos, esses dois simbolismos do castigo e da recompensa, nós continuamos ainda totalmente distantes de qualquer compreensão do que possa ser uma vida, a vida imortal. Então, o propósito desse curso é justamente meditar sobre a substância dessa vida imortal, no que que ela consiste. E, torná-la, então, fazer com que ela, longe de ser, uma outra vida totalmente diferente, que só nos afeta pela perspectiva do castigo e recompensa, que ela, então, se integre na nossa vida todos os dias como uma referência imediata. O ponto de partida desta investigação é o seguinte, se existe uma vida imortal, não é possível que você se torne imortal no momento de morrer. Portanto, se você é imortal, você o é desde já. Isto quer dizer que você não vai passar para uma outra escala de tempo quando você morrer, você já está nesta outra escala, embora não seja nela que você presta atenção na vida todos os dias. eles vão dizer que o que eu estou dizendo decorre do conceito mesmo de imortalidade. Então, por simples análise do conceito, você vê que, se existe uma faixa de tempo no qual você vai viver de uma certa maneira, numa certa, numa certa modalidade de espaço, e se depois tem uma outra sem duração, uma outra interminável, na qual você vai viver de uma outra maneira, é claro que a escala interminável abrange a escala terminável. Está certo? No entanto, isto é justamente o que eu chamo de consciência de imortalidade. Quer dizer, você conseguir enquadrar os atos desta escala de tempo na outra escala de tempo, que prosseguirá a sua existência após o término desta etapa. A dificuldade de conceber isto faz com que a ideia mesmo de imortalidade apareça, às vezes, evanescente ou demasiado abstrata e, por isso mesmo, acaba não sendo levada em conta no dia a dia, mesmo pelas pessoas crentes. Como eu disse, as pessoas crentes não pensam em imortalidade, elas pensam em salvação e danação. Salvação e danação são qualidades da vida imortal e não a própria vida imortal. não só a substância da vida imortal, mas sim a qualidade que ela apresenta. Então, a vida imortal pode ser muito boa ou pode ser muito ruim, mas continuamos não sabendo o que é ela. muito bem, a dificuldade que nós temos de conceber a vida imortal não é muito diferente da dificuldade que nós temos de conceber qualquer outra coisa nesta vida que nós vivemos. Em primeiro lugar, temos que ver que a pergunta pela imortalidade é uma pergunta que é feita, não de modo genérico, a imortalidade da espécie humana, mas é feita em termos pessoais, a minha imortalidade. Minha mortalidade ou minha imortalidade são, evidentemente, um objeto de preocupação para mim. Então, nós introduzimos já esse elemento pessoal na coisa, quer dizer, a imortalidade faz parte de um destino pessoal. É algo que pode acontecer e pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Isso vincula, imediatamente, a ideia de imortalidade da ideia do eu. Então, quem é imortal? Se você disser, a minha alma é imortal, a expressão é um pouco falha, porque ela separa, ela introduz uma separação entre o seu eu, aquele do qual você fala e que você acredita que é, e uma entidade chamada alma. Então, quem vai sobreviver? É a sua alma ou é você? A sua alma é uma coisa separada do seu eu ou é o próprio eu? Se no instante em que você morre, morre o seu eu e sobrevive uma alma, entre aspas, essa alma certamente não é você. Então, escapamos da perspectiva da imortalidade pessoal. Isso é só para vocês terem ideia de até que ponto o vocabulário com que se fala dessas coisas no dia a dia é completamente inadequado a qualquer exame realista do problema. Está certo que nós vamos ter que trocar esses termos, os termos e os conceitos que estão aí subentendidos. Então, para tornar isso um pouco mais claro, vamos explorar um pouco essa ideia do eu. Quando nós usamos a palavra eu, nós usamos em primeiro lugar, no sentido imediato para denotar a nossa presença em um certo lugar, em uma certa circunstância. Por exemplo, eu estou aqui agora. Isso quer dizer que eu recebo uma série de estímulos do meio exterior e estou consciente deles. Quer dizer, não apenas eu recebo, mas eu recebo o recebimento. Quer dizer, eu recebo as sensações que vêm do ambiente e eu as noto. É este notar que nós chamamos de consciência. O simples fato de você ter as sensações não é a consciência ainda. A consciência é um segundo grau de percepção que vem além das sensações. Tanto é assim que eu não noto todas as sensações que eu recebo, mas só aquelas em que eu presto atenção. Por exemplo, agora, vocês têm aí uma série de sensações musculares e térmicas e ao mesmo tempo vocês estão ouvindo as minhas palavras. Eu espero que estivam prestando mais atenção nas minhas palavras do que as demais sensações. Isso se acontecer, se vocês perdem o fio do meado que eu estou dizendo. Então, esse caráter seletivo da percepção já mostra que há uma diferença entre a simples recepção de estímulos e a consciência. A consciência é notar os estímulos. E esse notar implica dar importância, ou seja, prestar atenção. Quer dizer que, do conjunto de estímulos que nós recebemos, alguns nos parecem importantes ou valiosos, positivamente ou negativamente. E esta seleção depende do que nós estejamos fazendo naquele momento, naquele lugar, quer dizer, depende dos nossos objetivos, do objetivo da nossa presença. Está certo? De qualquer modo, vocês percebem que este eu, ele sempre esteve presente, de algum modo. Está certo? porém, ele se constitui tão somente das percepções presentes que eu noto. E da minha reação imediata a esses estímulos. Você pode dizer que você sempre esteve em algum lugar e sempre percebeu alguma coisa. Nenhum de vocês se lembra de ter estado no nada sem perceber coisíssima alguma. Quer dizer, não houve interrupção. Porém, se não houve interrupção, significa que houve continuidade? Qual é o conjunto de elementos, de consciência que compõem este eu presente? Vamos chamar este eu de eu presencial. Esse é o primeiro sentido da palavra eu. Quando você fala com uma pessoa, você está presente perante ela, você ouve a voz dela, você percebe a figura física e você responde a isso de algum modo. Então, o conteúdo deste eu presencial se constitui apenas das notas daquilo que você notou da estimulação presente. E isso não tem nada a ver com uma outra situação de cinco minutos atrás no qual você percebeu outras coisas. Por exemplo, agora há pouco você estava lá na rua e você percebeu o movimento dos carros, a cor do céu, etc, etc, a direção do trânsito, tudo isso. Agora você está percebendo outra coisa completamente diferente. Existe alguma ligação entre uma coisa e outra? Não. Você percebe que embora você sempre estivesse presente de alguma maneira, inclusive presente durante o sonho, você nunca esteve no nada. Então, podemos dizer, este eu presencial ele está sempre aí, mas ele está presente de maneira contínua. Simplesmente não é possível. Porque se eu digo que o conteúdo deles se constitui apenas das notas que você está percebendo agora, este conjunto de notas é completamente diferente de uma coisa que você percebia cinco minutos atrás ou dez minutos atrás. Então, este é o primeiro sentido, o primeiro e mais alimentar sentido da palavra eu. Isso aí se chama-se o eu presencial. vamos fazer um... começar a marcar aqui. eu chamo de eu presencial porque ele se constitui apenas de uma presença. E esta presença é picotada em conjuntos de notas ou conjuntos de percepções completamente diferentes desligadas uns dos outros. Embaixo desse... desse sentido da palavra eu, existe um sentido mais permanente e mais durável que é aquele no qual você sabe que terá de repetir certos atos e certas palavras em determinadas circunstâncias sociais. Por exemplo, eu estou habituado a dar aulas. Então, há uma série de circuitos de ação que eu vou repetir um certo número de vezes enquanto estiver vivo e que se identifica com a minha função social de alguma maneira. Então, isso implica também um conjunto de expectativas que as pessoas têm com relação a mim e que eu tenho com relação a elas. Isso se expressa frequentemente em termos de obrigações, certo? Obrigações e planos, expectativas, objetivos que você tem. Isso tudo não está presente na sua consciência o tempo todo, mas é constantemente renovável. Toda vez que eu quiser pensar nisso, eu não preciso refazer os mesmos circuitos porque eu me lembro facilmente deles. Eu chamo isso de eu. Então, isso é a minha presença na sociedade humana, a minha relação com todos os demais seres humanos. Então, todo cidadão, por mais burro que ele seja, ele tem alguma ideia de quem ele é socialmente e de qual é o tecido de obrigações e expectativas que ele tem com relação às várias pessoas e, na maior parte dos casos, ele não confunde as obrigações que tem com uma pessoa com aquelas que tem com outra pessoa. Isso quer dizer, aí já é um conjunto de códigos que se constituem, sobretudo, de expectativas que eu tenho quanto ao que os outros podem fazer e que eles têm com relação a mim e também o conhecimento que eu tenho da expectativa que eles têm dos meus atos. Quer dizer, o que se espera de mim e o que eu sei que se espera de mim. É claro que este eu, vamos chamar então o eu social, ele pode mudar muitas vezes na vida, mas ele tem uma certa estabilidade. É claro, por exemplo, que o conjunto de direitos e deveres e expectativas que você tem quando você está na escola primária não é o mesmo que você tem quando você arruma o seu primeiro emprego. Então, aí o seu eu social mudou, tá certo? Mas, ele não é instantâneo como o eu presencial. O eu presencial constitui apenas de estímulos instantâneos que estão presentes neste momento. O eu social, não, ele tem uma certa estabilidade, uma certa durabilidade e as suas transformações frequentemente são problemáticas, são difíceis. Quer dizer, a adaptação que você tem a uma circunstância completamente nova quando você muda de emprego, muda de bairro, muda de país, casa, divorcia, etc, etc, ganha dinheiro, perde dinheiro. Quer dizer, toda vez que a sua situação muda, tem uma série de adaptações e essas adaptações geralmente não são muito fáceis e muito menos são instantâneas, elas duram um certo tempo. Então, esta é a segunda camada. Sei que ele também é subdividido, mas não é subdividido em pedaços tão pequenininhos quanto o eu presencial. Os elementos que eu compõem têm uma certa durabilidade. tem um picotado, mas é um picotado feito de peças mais compridas do que o eu presencial. por baixo desse existe um terceiro sentido que tem a palavra eu quando você conta a sua vida. Para você mesmo, quando você se recorda, quando você conta para alguém. Está certo? Então, esse vamos chamar de eu biográfico. Então, o eu biográfico ele também se subdivide em etapas. Essas etapas podem ser bem longas. Também, às vezes, você pode ter uma aceleração ou desaceleração do curso da narrativa que você conta para você mesmo. Quer dizer, certos acontecimentos que foram de intensidade ou de importância muito grande podem requerer uma narração mais meticulosa e outras épocas onde você acredita que aconteceu menos coisa ou que aconteceu coisa de menor importância você conta rapidamente. Então, pode ser que um acontecimento de cinco minutos ocupe vários capítulos e outro acontecimento de dois anos leve só um pedacinho de um capítulo porque depende da valoração que você faça dos vários episódios. Está certo? então você vê que este eu ele já tende a obter uma forma mais ou menos completa como se fosse digamos o romance da sua vida. Cada um se acredita capaz de contar a sua vida mais ou menos e ao contá-la ele percebe uma forma como se fosse uma coerência uma continuidade não importa se essa continuidade é real ou imaginária mas todos nós contamos a nossa vida sentindo nela alguma continuidade mas essa continuidade evidentemente não é perfeita primeiro porque nós temos hiatos de memória existem blocos inteiros de acontecimentos que desapareceram para sempre e dificilmente você poderia recuperá-los em segundo lugar porque o que você conta não é exatamente a vida como ela transcorreu mas a interpretação que você está fazendo dela agora a qual também pode mudar daqui a algum tempo não é isso? quer dizer agora você conta a vida que você pensa que teve mas daqui a dois anos você pode pensar outra coisa você pode interpretar de maneira completamente diferente porque podem ter acontecido outras coisas que mudaram a sua ordem de prioridades mudaram a sua maneira de ver as coisas etc, etc então o eu biográfico ele se constitui de uma série de formas narrativas que nós vamos construindo ao longo da vida como um material de que dispomos um material que nunca coincide inteiramente com o conjunto inteiro do que aconteceu mas ainda se não houvesse o fator esquecimento não poderia haver um critério de seleção não é isso? então se você vai contar a sua vida se você vai contar um único episódio da sua vida quantos elementos você vai colocar nessa narrativa por exemplo se algo aconteceu é porque o seu eu estava lá então o eu presencial estava lá e ele teve milhões de percepções né a cada minuto a cada segundo estava percebendo um conjunto de dados você vai ter que contar tudo isto é impossível então você vai ter que fazer a abstração de uma série de dados e se concentrar naquilo que lhe parece interessante no momento tá certo? as vezes acontece por exemplo que coisas que você mal percebeu num determinado momento podem mais tarde se revelar extremamente importantes então por exemplo um olhar que uma pessoa lançou pra você um dia você nota por exemplo um olhar de malícia num sujeito você não presta atenção naquilo mas dois anos depois você descobre que ele armou uma pra você então ele estava com aquele olhar de malícia que ele já estava antevendo a sua desgraça ele estava então se divertindo a valer você apenas não sabia porque ele estava fazendo aí então parecia apenas um olhar como outro qualquer mas depois você descobriu que era importante então aquele momento aquele olhar que durou dois segundos três segundos passa a simbolizar pra você toda a situação que você estava vivendo eu dei esse exemplo de um olhar de malícia mas pode ser o contrário pode ser sei lá uma pessoa que está apaixonada por você e que te lançou um olhar de afeição e que você não sabia que a pessoa gostava de você e que a pessoa ficou sabendo alguma coisa desse tipo então quer dizer que a ordem dos fatores que são narrados podem mudar de tempo em tempo não foi o passado que mudou é a sua narrativa que muda também essa narrativa implica também alguns momentos de excepcional importância que você não pode narrar porque você não os testemunhou a começar pelo seu próprio nascimento não é isso alguém aqui se viu nascer você é testemunha do seu nascimento? não você acredita que você nasceu só porque contaram pra você então quer dizer esta é uma parte da narrativa que não é constituída de memórias mas aonde um depoimento externo se incorpora a suas recordações existem muitos outros elementos que são assim quer dizer que eles não são partes da nossa memória mas da memória alheia que você incorpora e assume como sua por exemplo se você teve um acesso de sonambulismo e durante esse acesso você fez uma série de coisas que evidentemente você não lembra ou se você bebeu e cometeu uma série de imprudências eu me lembro de uma vez ter sido retirado de uma festa e me lembro dos meus amigos pedindo desculpas para a dona da casa mas eu não tenho a menor ideia do que eu fiz até e pior eles não quiseram me contar e eu conheci um outro sujeito que ele bebia que nem uma cabra daí cantava todas as mulheres todas as mulheres dos amigos dele e no dia seguinte se declarou completamente inocente eu não fiz nada disso de mané algum então isso aí se ele quiser contar esse episódio ele vai ter que incorporar o testemunho alheio embora a vida seja dele então você vê que este eu biográfico ele também não tem continuidade essa descontinuidade pode assumir às vezes características tão extremas que nós dizemos que o indivíduo está inconsciente da sua vida ele não sabe quais são os fatores fundamentais que compuseram a sua trajetória sobre a terra um exemplo que eu já dei várias vezes nas aulas é quando a pessoa te dá uma opinião sobre alguma coisa e você pergunta para ela da onde veio esta opinião da onde você tirou esta ideia qual é a fonte você a tirou da sua experiência pessoal alguém disse uma coisa que você viu na televisão viu num filme leu num livro qual é a fonte você teve várias fontes me diga quais são quando eu faço essa pergunta a pessoa responde instantaneamente argumentando em favor da ideia a diferença entre um argumento e uma narrativa é enorme eu não pedi a justificação da ideia eu pedi a origem da ideia então uma justificação um argumento é o que não pode produzir na hora a história da origem ela quer um esforço de memória às vezes o esforço de desencavar coisas que estão completamente soterradas porque foram muito sutis um exemplo uma coisa que ilustra isso ainda melhor é o famoso experimento do doutor Otto Peser que era um grande psicólogo psiquiatra austríaco que foi professor e chefe do Victor Franco o Otto Peser inventou uma maquininha que projetava umas manchas umas bolinhas num papel formando figuras esquemáticas bastante simples e ele projetava aquelas figuras na parede deixava ali uns 15 segundos e o paciente ficava olhando e tentando guardar aquilo na memória acontece que entre uma figura e outra ele intercalava outras figuras do mesmo tipo que eram projetadas apenas por uma fração infinitesimal de segundo de maneira que a pessoa nem via nada e no dia seguinte ele perguntava aos pacientes quais as figuras que ele lembrava por incrível que pareça elas lembravam mais das figuras que tinham sido projetadas por uma fração infinitesimal de segundo e não das outras ou seja elas se lembravam daquilo que elas não tinham visto isto é o que se chamou a percepção subliminar subliminar porque ele está abaixo do limiar da consciência quer dizer o estímulo foi dado por um tempo demasiado curto para que o indivíduo tomasse nota daquilo repórter eu falei do eu presencial então dentro dos elementos do eu presencial tem muitos que você não percebeu na hora você não se lembra de ter percebido nada mas foi aquilo que ficou na sua memória quando você conta o que se passou pode ser que você recomponha o quadro precisamente com estes elementos que na hora foram imperceptíveis mas que na memória se tornam os mais perceptíveis e os mais fáceis a recordar então aquilo que no momento não lhe pareceu ter importância nenhuma nem lhe pareceu estar lá presente se torna daí o elemento chave da narrativa então a existência desse fenômeno os estímulos subliminares já mostra até que ponto a composição do nosso eu autobiográfico é descontínua está certo e pouco confiável muito bem então nós temos aqui esses três deixa eu botar o terceiro aqui esses três eus não resultam de uma análise que eu esteja fazendo mas são os sentidos em que as pessoas realmente usam a palavra eu quando você usa a palavra eu você está usando sempre num desses três sentidos é certo então se esses três se compõem de fragmentos se eles não têm efetivamente nenhuma unidade substantiva então quem te garante que o eu existe houve muitos filósofos que até disseram que não existia nada por exemplo David dizia assim olha eu percebo aqui que eu tenho percepções tenho recordações mas eu nunca percebi que houvesse um eu por baixo disso no entanto nós entendemos que se não houvesse nenhum eu substantivo nenhuma coisa nenhum ente digno do nome de eu por baixo disso quem costuraria esses vários elementos então do século 19 até agora muita gente se debruçou sobre esse problema em geral tentando escapar da noção de um eu substantivo por exemplo pode-se atribuir a noção da identidade do eu a uma influência da sociedade então o indivíduo acredita que ele tem um eu porque lhe deram um nome lhe deram uma identidade social e era repetidamente impressa sobre o indivíduo de tal modo que todo o conjunto das estimulações e das suas experiências ele refere a esta identidade que ele recebeu da sociedade essa explicação funciona claro que não porque para o indivíduo guardar na memória esta entidade abstrata esta identidade abstrata que lhe deram e para ele poder referir a ela todos os demais estímulos seria preciso que a presença desta identidade fosse perante a pessoa dele mais intensa que a do resto além disso se eu não tenho nenhuma continuidade por exemplo de memória como é que eu vou lembrar que eu sou aquele mesmo que ontem que chamaram pelo mesmo nome que estão chamando agora se ontem me chamaram por um nome e hoje me chamam pelo mesmo nome não é possível que esse mesmo nome seja a razão da continuidade que eu vejo entre uma coisa e outra se te chamam pelo mesmo nome dois dias como é que você vai saber que é o mesmo e pior ainda como é que você vai saber que é que se refere a você então é evidente que se não existisse um elemento mais substancial por baixo dessas dessas várias séries descontínuas eu não poderia perceber continuidade nenhuma nelas por exemplo dois acontecimentos que não tem nada a ver um com o outro em tal dia eu caí do cavalo em tal dia eu casei eu falo bom não é necessário casar para cair do cavalo nem cair do cavalo para casar na ligação entre uma coisa e a outra então como é que eu sei que as duas coisas aconteceram comigo uma outra explicação seria que por baixo de todos os seus acontecimentos que você viveu existe a presença do seu corpo quer dizer existe uma identidade corporal que continua é verdade nós acreditamos nisso porém existe substantivamente essa unidade corporal não não tem hoje você não tem uma única célula no seu corpo que estivesse aí 20 anos atrás nenhuma única todas foram trocadas então no máximo o que sobraria do corpo seria um esquema mas esse esquema também mudou não é isso então é como naquela história do museu português que o sujeito entrou e tinha dois esqueletos um esqueleto grande e um pequeno ele contou o que é isso aqui daí o guia falou este aqui é o esqueleto de camões e este pequenininho este esqueleto de camões aos 5 anos de idade então então a continuidade corporal ela não é uma continuidade substantiva é a continuidade de uma forma a qual também não permanece constante quer dizer se o conteúdo material do corpo os elementos que compor o corpo não continuam não são constantes a própria forma do corpo também não é constante ela também muda é isso então você não vai conseguir ter dois esqueletos um com 5 outro aos 40 certo e outro a 60, 70 etc, etc mas o fato é que o esqueleto mudou e é muito difícil você perguntar quais são os elementos que permaneceram constantes por exemplo eu olhando a minha foto quando eu tinha dois anos de idade e agora é quase impossível que esse sujeito seja o mesmo às vezes vai haver mais semelhança entre você e uma outra pessoa do que entre você numa idade e na outra idade então continuamos com o mesmo enigma o eu presencial é constituído de uma série de elementos inconexos o eu social é constituído de uma constelação de símbolos que um não tem nada a ver com o outro e que se unificam em torno de um centro puramente imaginário o eu biográfico é constituído de recordações que também são inconexas e que são mutáveis com o tempo e no entanto vejam vocês nenhum de vocês jamais se confundiu com outra pessoa então nós sabemos por experiência eu jamais pensei que eu fosse você que eu fosse você todo dia eu acordo eu sei que eu sou eu mesmo com 63 anos que isso acontece então como é possível isso todos cada um de nós vive com a certeza da sua própria continuidade e essa certeza jamais foi flagrantemente desmentida mas quando nós analisamos a coisa racionalmente nós não conseguimos descobrir onde está essa unidade não é isso então nós verificamos essa coisa extraordinária você sempre teve a vivência sempre teve a experiência da sua identidade e em todas as vivências que você teve desde pequeno até agora você sabe que existe um elemento constante o qual permite que você recordando uma coisa que aconteceu quando você tinha dois ou três anos de idade ou até às vezes até menos você se identifique ainda com aquela experiência por exemplo eu falei de cair do cavalo quando eu tinha oito anos de idade eu caí do cavalo eu ainda me lembro da queda vendo o chão chegar perto então é claro que a recordação não tem a mesma intensidade do acontecimento no momento mas às vezes ela tem mais nitidez quando você recorda uma vez duas vezes você vai vendo detalhes que você não tinha não tinha visto tá certo então quer dizer que você se identifica profundamente com elementos que estão na sua memória o que quer que seja a memória isso aqui aconteceu muitos anos atrás e você já tinha este mesmo sentimento de identidade que você tem agora nós não sabemos definir o que é isso não sabemos explicar mas digamos isso é um dado de experiência então este sentimento do eu o eu só chega para nós através desse sentimento de uma identificação que nós temos conosco mesmo e que é uma coisa que é tão arraigada e tão firme que quando você perde isso você perde este senso então você está gravemente doente isso é o que se chama esquizofrenia o esquizofrenico pensa que ele é você e isto é uma coisa tão 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 grave que quando acontece nunca mais a pessoa você cola os pedaços da pessoa você cola parcialmente você consegue recuperar uma certa capacidade de ação social mas o senso de identidade ele está mutilado para sempre então aí é um conselho nunca fique esquizofrenia e você depois vai ser colado aos pedaços mas sempre vai ficar faltando alguma coisa até pelo fato de que durante o período que o sujeito está doente ele deixa de incorporar vários dados importantes da situação que dizem a respeito a ele quer dizer como o seu senso de identidade está confuso ele não consegue incorporar vamos só que depois ele volte eu digo mas e este período da sua vida como é quer dizer se você perdeu o senso da continuidade do eu você não tem como recuperá-lo pelo menos para aquele período onde você não teve senso de identidade então quer dizer a unidade da história não é recuperável mais não é isso quando eu falei do eu biográfico você contar a sua própria história supõe a capacidade que você tem de selecionar e ordenar os dados de acordo com o foco com o centro de interesse pois é este centro de interesse que desaparece então é como se dissesse aquele indivíduo ele não tem história pelo menos naquele período e nós podemos conceber uma história que tenha sido interrompida separou a história do sujeito aqui e continuou três anos depois também é inconcebível ou seja nós não conseguimos contar a nossa história com toda a continuidade real que ela teve mas nós a contamos com base no sentimento de continuidade que nós temos por dentro embora nós não sejamos capazes de expressar esse sentimento traduzir esse sentimento em palavras por isso que a nossa narrativa é sempre incompleta mas não nos dá a impressão de ser incompleta porque o sentimento de identidade do eu apreenche eu conto um episódio aqui conto depois um episódio aqui e eu me identifico com os dois e eu sei que eu estive presente no trânsito de um ao outro então eu não preciso me lembrar de tudo para que eu me reconheça na minha história quer dizer o que é falho descontínuo é a narrativa e não a minha compreensão dela está entendendo? do mesmo modo se uma outra pessoa conta partes da sua história como as mães frequentemente costumam fazer lembrar as coisas que as crianças fizeram quando eram pequenas a criança se reconhece naquilo ainda que a narrativa não seja completa então para você mesmo a sua história é de certo modo auto-evidente a não ser que você tenha esquecido aqueles pedaços mas quando enqueceu ainda assim você pode reincorporar e reconhecer-se naquilo o que eu digo é que a sua história não seria sequer compreensível para você se ela não se sustentasse no sentimento de continuidade do eu então não é a recordação da história que cria o sentimento da continuidade do eu é o sentimento da continuidade que junta e cola os pedaços da história agora é fácil você perceber que este sentimento do eu ele está sempre presente ele está presente no eu presencial está presente no eu social está presente no eu biográfico e está presente ao longo de toda a sua história pior ele nunca falha então vamos supor que você estivesse inconsciente durante um período não no sentido esquizofrenico mas no sentido por exemplo de dormir ou de estar anestesiado então eu me lembro quando tive a operação da vesícula o sujeito chegou o enfermeiro chegou com três pilulinhas azuis e disse tome isso aqui eu tomei tomei e acordei imediatamente o sujeito me acordou ele disse já está na hora de passar a operação eu falei não já acabou tinha o transcorrido dezesseis horas e eu não lembrava de nada mas não lembrava de nada porque eu não fiz nada então a ausência de uma atividade consciente corresponde a ausência de qualquer atividade não havia o que lembrar quer dizer eu não estava ali agindo não tinha a presença da minha consciência também não tinha a presença da minha ação quer dizer apenas um corpo que está ali estendido e sofrendo a ação da parte de outras pessoas sofrendo de tal modo que o corpo mesmo não sentisse os efeitos dessas ações então quer dizer que a ausência de recordação corresponde à situação real não é o caso que acontece quando você perde a memória de coisas que você realmente fez isto cria é claro que se você perder a memória de dois meses três meses quatro meses a sua identidade vai estar gravemente lesada o seu senso de identidade se tornará problemático e é claro que são coisas raras que não costumam acontecer mas tarde nós vamos ver como isso é possível mas aí como é possível você ter uma ação se fosse inconsciente não ação inconsciente é uma tradição de termos existem reações inconscientes reações inconscientes mas ações ações inconscientes você pode por exemplo cometer uma ação sob hipnose não é isso? mas a hipnose apenas vai desligar a sua capacidade de tomar nota do que você está fazendo o que significa que você realmente não é o sujeito daquelas ações não é o sujeito quer dizer você por exemplo nós somos perfeitamente capazes de perceber a diferença entre você ouvir alguém dizer algo e você você mesmo enxergar esse algo essa capacidade de extinção tem a ver com a nossa capacidade de dizer sim e não quer dizer nós somos capazes de julgar não só de notar o que está se passando mas nós somos capazes de julgar e dizer sim ou não ou se quando dizemos sim ou não nós assumimos uma responsabilidade moral pelo que estamos dizendo por exemplo você telefona com uma pessoa e diz olha daí da sua janela você está vendo tal coisa assim, assim, assim e a pessoa diz sim ou não na hora que ela diz ela está aceitando ser testemunha daquilo então o sim e o não expressam o nosso senso de responsabilidade por aquilo que nós percebemos e dizemos este senso de responsabilidade pode ser atenuado por exemplo numa hipnose então aquilo que o hipnotizador lhe sugere aquilo que ele apenas disse você aceita aquilo como se você estivesse vendo não é isso? quer dizer, ele diz tem um elefante aí você acredita não é que você vê um elefante o que foi suspenso foi apenas a sua capacidade de julgamento entendeu? então isso significa que você não está presente ali com a totalidade dos seus poderes alguns deles foram temporariamente neutralizados tá certo? então quando a capacidade de julgamento é deprimida ela pode ser deprimida por uma série de fatores bebida sono cansaço hipnose etc etc então você tem um estado de consciência atenuada imperfeita por assim mas isso não modifica em nada o que nós estamos notem que o senso de continuidade do eu ele está perfeitamente consciente ele está perfeitamente sempre presente mas ele não está presente na consciência ao contrário ele é a condição de possibilidade da consciência os atos de consciência são separados por exemplo agora eu estou consciente de estar aqui perante vocês agora há pouco eu estava consciente de estar dentro de um caminhão vindo pra cá então um ato não tem nada a ver com o outro são dois atos de consciência e eu não posso dizer que eu prestei atenção em tudo todas as transições desde que eu estava vindo na estrada até agora não tem muita coisa que eu não prestei atenção então quer dizer a consciência não é contínua neste caso mas o sentimento de identidade do eu está por barco em tudo e ele pode ser reativado a qualquer momento na maior parte do tempo ele não está consciente mas ele sempre pode voltar e ele não volta diferente do que ele era porque ele não é um sentimento disto ou daquilo é apenas um sentimento da sua própria continuidade o sentimento de que você é você então eu não sei de onde vem esse sentimento não sei qual é a origem dele não sei qual é nem se ele tem algum fundamento fora de si por enquanto não interessa isso interessa que ele existe está certo e ele vem associado vamos dizer a noção de presença a noção de responsabilidade a noção de ação e reação a noção da convivência humana etc etc está certo note bem note bem normalmente nós não fazemos apelo a esse sentimento de continuidade do eu nós contamos com ele mas não o reativamos porque não precisamos também não precisamos porque a nossa identidade não foi posta em dúvida não foi posta em cheque não foi ameaçada está certo mas por exemplo se acusam você de uma coisa que você não fez você protesta imediatamente você não precisa recordar todo o trajeto o seu próprio senso de identidade eu não fui o autor dessas ações ou ao contrário quando eu acuso de uma coisa que você fez e que você está escondendo você sabe que você fez vejam agora assim a imensidão de informações que você tem sobre você mesmo as quais nenhuma pessoa jamais teve acesso por exemplo o que você estava pensando realmente quando você disse isto ou aquilo qual era a sua intenção efetiva quando você agiu desta ou daquela maneira o que você pensa realmente do seu fulano do dona fulana etc etc o que você quer realmente quais são as pessoas pelas quais você tem desejo sexual escondido tudo isto é enormemente importante e só você sabe muitas vezes a totalidade da sua conduta é determinada por estes elementos e só você sabe ninguém pode confirmar ou negar aquele negócio então você vê que este sentimento de continuidade do eu é responsável por uma imensa rede de controles que você exerce sobre a sua vida e que ninguém pode exercer no seu lugar